Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, estamos aqui no evento Race 100-200 Primeiramente vamos agradecer o Matheus, o cara que organizou o evento aí por ter deixado a gente vir Fazer parte desse evento aí, top, e a gente vai fazer um negócio inédito, né, nesse evento Rapaziada, a gente vai passar uma CG, mano, que é o nosso protótipo 70mm, bora pro vídeo Então estamos aqui com a CGzinha, o nosso 70mm do Bololô, o mais rápido do Brasil, 70mm campeão E a gente vai passar ele numa pista de avião, né, tudo legalizado, tudo certinho Em 800 metros, rapaziada, vamos ver o que vai vir de velocidade, certo? Nego Bala vai vir com o GPS aqui, ó, vai pôr aqui o painel, painel 2022 Nego Bala E vamos ver em 800 metros o que essa moto vai dar numa pista de avião, rapaziada, certo? Você tá com a roupa de ir? Vou tirar essa moto Vai ser, rapaz, é, deixa eu falar pra você, pôr um tênis pelo menos, hein O Murilão que passou lá agora, ó Vou colocar o tênis e eu vou deitar, não quero saber, vai ser a última panada mesmo Então isso que eu ia perguntar, e aí, vai deitar? Vou deitar, não quero saber Vai deitar, né, porque a gente tá pra encerrar o evento Então se os caras falarem assim, ô mano, você deitou na moto, você não vai correr mais Tá, beleza, não vai correr o dois dias, o dia inteiro Mas eu acho que não é da Bela, não, acho que esse gato tá com nós aí, mano E, Aninho, vai tirar a botina? Vou, vou aliviar peso, né Ô Murilão, a gente vai fazer um negócio inédito nesse evento O quê? Passar uma biroca nos oitocentos metros No superman É isso aí No superman Aí a gente falou assim, ah, mas se os caras não deixarem o aniguinho mais correndo danado Que já vai encerrar mesmo Isso aqui é o seguinte, isso aqui é pros caras mimizentos que falam que só acelera na rua Estão mostrando que a melhor biroca da rua veio pra correr numa corrida oficial É isso aí, rapaz Pra trazer uma biroca aqui e fazer É isso aí É isso aí Primeira CG que vai correr num evento, mano, oficial Um evento fechado, né mano E não é arrancada de duzentos metros, é oitocentos metros Mas você sabe que você vai ver quantos rapazes tá fazendo arrancada em duzentos metros? Ainda vai saber hoje o quê que ela faz em duzentos metros Lembrando que a pista diferencia muito, né Murilo? Aqui no caso É subida É subida Rapaz, hoje tá tudo favorável para as motos não correr A FAN deu ruim BM deu ruim hoje Porque não tá correndo por causa muito quente, mano Muito quente E outra coisa, neguinho Se você der uma passada Ninguém embaçar e a moto não vir Bom, você volta e dá uma passada de novo É isso aí Dá duas É isso aí Então, amigo, bala pra pôr o tênis agora E detalhe, tá com roupa pesada agora Pera que essa roupa é pesada, viu rapaziada Ó, pra abrir a porta ali tem que colocar a luva Senão não entra não Choque, mano, da bexiga, né? É lá, Murilo Sistema antifúrte, tá ligado? Que os caras não desligaram pela bala É isso mesmo Tudo pronto, né, com bala? Tudo pronto Mas essa barriga aí tá pronta? Tá É do jeito que foi o bolão louco Rapaz Rapaziada, ó Então o celular dois mil... O celular não O painel 2022 Está no jeito e tá combinando, ó Vermelho e vermelho Rapaziada, mas antes de a gente ir ali na rodovia Que é não, não é rodovia Como que é o nome aqui? Aqui é... Pista Pista É uma pista de avião, na verdade Onde o avião usa... Como que é o nome da pista de avião? Tem nome específico? Não, né? É pista de avião, né? Então, antes de a gente soltar a moto, rapaziada Quero mostrar pra vocês Olha aqui Olha que tem devastado Vamos lá, né? Pra você ficar doido? Pra você escolher ali Olha aqui, rapaziada, ó Olha o caminhão da loja do mecânico, mano Que... Não, não é um caminhão É uma carreta, né, mano? Que caminhão é pequenininho daqui É uma carreta, rapaziada Olha aqui Esse cara montou uma carreta, mano Nossa, esse daqui eu tenho um desse, hein? Ah, tem mesmo Não tem lá não Rapaziada, olha aqui Olha o carrinho Olha o jogo de ferramenta Ah Tá, tá, tá Tá completo Olha isso, rapaziada Comprensor Mostra a opção de uma dessa, hein? Parece... Essa daqui vai pro pedido, hein? Essa daqui, rapaziada Vou comprar uma dessa Essa semana eu vou estar comprando E, rapaziada Tem bastante coisa lá dentro Vamos entrar lá dentro pra vocês verem Olha aqui dentro, rapaziada Estamos aqui dentro Dentro da carreta Olha aqui as ferramentas, ó Olha isso, ó Olha aqui as marcas de solda Pra quem gosta de soldar Isso daqui dá pra você levar no carro, hein? É só coisa top, né, mano? Dá pra levar na moto, mano Dá pra levar na moto, mano Dá pra levar na moto, mano Dá pra levar na moto, top, top, top Dá uma olhada aqui, ó Olha aqui Martelo Chave de fenda Chave de fenda Chave de fenda Alicate de pressão Alicate Calibrador de pneu Essa aqui não é trem também? Tem, né? Ó, tudo que tem aqui eu tenho É bom, hein? Olha aí, rapaziada, ó Não, e... Não, paga pau nesse armário aqui Não, e... E é de madeira o trem, mano A madeira é madeira mesmo Olha aqui, rapaziada Paquimitrinho também Aqueles paquimitrinho também Tem um desse aqui Tem, tem um desse também Pneumático, mano É top Pneumático e normal Pneumático e normal, é Faz dos dois jeitos Olha o carrinho aberto, rapaziada Olha aqui, ó Igual é o que a gente tem Na Autogiro Motor Race Top Olha isso, rapaziada Olha esse daqui Olha, 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 olha Nossa, top, hein? É o quê? Eu achei uma coisa que você não tem lá O que é isso aí, Neguinho? Acho que foi a medida de compressão Rapaz Eu vou ter Eu vou ter Eu vou fazer uma compra essa semana Se comprar uma prensa Pra Loga Nova Então eu já vou pôr na minha compra E galera É isso aí, ó Ah, esse aqui você tem Tem também, esse aqui eu tenho Esse aqui é top E se você quer comprar ferramenta Pra sua oficina Pra sua marcenaria Pra sua serralheria Mano, qualquer pessoa que veste com ferramenta Certo, mano É isso aí, rapaziada Então se você quer comprar Corra Corra na loja do Mecânico E se você usar o cupom de desconto Da Autogiro Que vai tá aparecendo aqui na tela, ó Esse cupom de desconto que tá aparecendo aqui E você clica no link Que vai estar abaixo Na descrição do vídeo E, mano E vai tá aparecendo no vídeo Ô, Henrique, não tem como você deixar um QR Code Alguma coisa assim? Não tem QR Code É só colocar lá Autogiro Ah, é o cupomzinho É, vai tá aparecendo aqui, rapaziada É isso aí Entra no site da loja do Mecânico Mano, é desconto pra arrebentar É um super desconto É, o cara que vai comprar aí Milão, dois mil real Colocar o cupom de desconto, mano É desconto pra arrebentar Assusta, assusta Certo, rapaziada? Olha aqui, ó Só coisa top Só coisa de qualidade Tem de tudo quanto é gosto aqui Carrezinho 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 condicionado Rapaz Olha lá, mano Gostei de trabalhar, Ricardo Gostei de trabalhar as forjadas Será que a gente um dia ganha uma carreta dessa? Ah, com certeza Vai carregar todas as motos Rapaz, imagina, né? Com uma carreta dessa, mano Só dá um bico, ó Olha aqui Ah, tem um negócio pra mostrar aí, neguinho, ó Rapaziada, ó Temos aqui também Esmeril Máquina de bico Faz limpeza de bico E olha aqui, mano As parafusadelhas da Ford Nossa, já vou pedir uma dessa também, mano Tô precisando de uma dessa também Já vou pedir uma dessa também Olha aqui, rapaziada Mostra E esse daqui, neguinho? Esse eu gostei, hein, mano Ixi, mano Quebrou, mas tá bom Quebrou, mas tá vivo Levou, tem que quebrar, viu? Pô Quebrou, tem que levar Já chega quebrando as coisas aqui, viu? Aí ferrou, hein, neguvalo Tem que ver Ó, aponte aí, senhor Ô, louco Vai Nossa, né? Tava precisando, neguinho Olha aqui, é só pegar aqui, né? Esqueceu o nosso Vamos levar, então Nossa, rapaziada Tem até trava de segurança Rapaziada, então, lembrando mais uma vez O que tem disso aqui? Vai no link que está aqui embaixo da loja do mecânico Coloca o cupom de desconto Que vocês não vão arrumar preço em lugar nenhum Não vai O preço já não arruma em lugar nenhum E mais com o cupom de desconto Aí tem um desconto Meu Deus do céu, você tá doido Vamos lá agora ver se essa moto Vamos ver se o protótipo passa pelo menos 150 por hora? Vamos, no mínimo, né? Vamos ver, né? No mínimo 800 metros? Acho que passa uns 160 por hora O que a maioria do pessoal tá fazendo pra fora em 800 metros? Na verdade não é 800, é 400 metros É 200 metros 200 metros Ah, as motos boas, tipo Moto força livre 170 por hora passa 200 metros É, em força livre É, tipo assim, aqui não é força livre, né? É uns 70 milímetros Não vai estar do jeito que foi pro bololô Transmissão, combustível É, isso mesmo, rapaziada Então a transmissão foi pro bololô Não tá acertado por 800 metros A gente vai passar só pra gravar o vídeo É isso aí Deixa eu... bora pro vídeo, então Rapaziada, ó O Negobala vai dar um tranco aqui agora Estamos aqui já na pista de avião, ó Olha lá Vai, liga essa biroca aí, Negobala Olha lá, rapaziada, ó E olha a viatura ali, só assistindo, ó Ih, força, Krebs Rapaziada, não pegou Vai que enxaga for 600 Olha lá, vai Agora vai ligar o... Vou ligar a câmera dele da GoPro Pra pra nós ver o que bicho vai dar Ligou, ligou, ligou Ligou o trem Aí, rapaziada Aí, rapaziada Vai sair com o tecrose ali, ó Tecrose e arrancada, hein Vai sair com o tecrose, hein Hã? Hã? Vai dar baseada Rapaziada 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 No, no vai vai sair com o tecrose. Caleta Aí, vamos lá Michael dedicado Sertista Oh, no vai arragar Nego Bala acabou de dar uma passada, mano Você deitou, mano, na frente dos homens ainda, mano Olha, você não gostou, isso deu bizarro Ah, aqui tá dentro, aqui tá privado, né, mano Aqui pode Rapaziada, ninguém passou, veio 176 de GPS Que é lá no baguizinho ali E aqui veio 195 no painel 2022 Que é o que simula o painel de uma Titan 195, mano, então resumindo A moto praticamente passou de painel 200 por hora Quase em 800 metros Só que rapaziada, esses 800 metros aqui, mano É subindo, tá Então a subida é legal, não é uma subida fraquinha, mano Não é reta Então, tipo assim, a moto, ela começa subindo Aí aqui ela pega reta, mano Então, tipo assim, a moto corre A moto tá boa, mano O cara ficou de cara, depois você falou, mano, uma CGzinha passando 176 É, então 250 km por hora, 0.5 150 nos 200 metros As carcanitra aqui, baixar a moto Fazer todos os trampos, esse motor tem potencial É, né Vai dar outra passada, então? Vamos lá Então a gente vai tentar dar mais uma passada Que tava esquentando o motor, né O motor já tá frio, mano E vamos pôr pra vocês outra passada aqui, rapaziada Não deixaram a gente passar mais a moto Porque encerrou o evento, mano Mas demorou E encerrou o evento, mano Mas tá bom, rapaziada Primeira CGzinha, primeira motinha aí, protótipo, passando no meia milha, 800 metros A moto passou 176 GPS Subindo, saindo parado E com o vento contra Transmissão de rodovia, hein? E transição de rodovia, tá? A moto não tem acerto pra arrancada nada, mano Ou se acertar essa moto pra arrancada 200 metros vai fazer bonito, viu, neguinho? Faz, eu alongo um pouquinho a balança, mano Não sei se pode na categoria, mas... É E baixa bem a frente, trava a frente Mano, a motinha é top, hein, rapaziada E a SMU aqui também, rapaziada É uma moto que tá feita pra rodovia E a gente conseguiu fazer um tempo bom, né, neguinho? 301 por hora A moto tá inteira montada Tem uma peso adicionada E com o nego bala gordo no toque, hein E, mano, a moto passou mais rápido Foi a moto do Guzinho lá, ó A BM lá, 304, neguinho Ah, querido Mas também nem freio tem a moto, mano Olha lá A BM lá do Guzinho Foi a que passou mais rápida 304, bagulho, mano Cê tá doido, rapaziada Top, top, top Então, esse foi o vídeo de hoje A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo E tchau, obrigado Fui